E aí, beleza? Eu sou o Thiago Leifert e tenho ao meu lado o craque Caio Ribeiro para mais uma transmissão. Tamo junto, Thiagão. Eu espero uma grande partida por aqui hoje. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. É duro trabalhar com gente famosa, querida, cabine lotada de gente pra tirar foto com o Caio Ribeiro. Você é muito cara de pau, cara. Você até novela das oito já fez e eu que sou a celebridade. Celebridade. E aí, vamos lá. Ele mexe na bola aí. Tá valendo. Ele vai levando a bola pro ataque. Ganhou a dividida. Tem espaço pro cruzamento. Cruzamento na área. Boa jogada ali atrás. Não brincou em serviço. Aparece o zagueiro. Cadê todo mundo? Os companheiros precisam dar opção. Que perigo. Que perigo. Manda direto. Vixe, nossa, que impedimento duvidoso. O gol tava desenhadinho. É bom. O gol. Música Olhou pra área, vai cruzar Vai levando a bola, bateu pro gol Um bombo sem asa Linda defesa do goleiro Sai a bola, é tiro de canto De cabeça Ele se esticou todinho Mas mandou pra fora Era um cabeceio difícil, Thiago Valeu pelo esforço Música Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Apareceu muito bem pra quebrar o galho do goleiro Esse time de finalização rasteirinha acaba Quando o goleiro viu, a bola já estava lá dentro. Uma finalização baixa no cantinho. Sidney. Ele se esticou todo para cortar o passe. Usa o corpo para evitar o desarme. A jogada saiu. A arrancada é boa e é perigosa. Olha a chance. Precisão absoluta no desarme. Sidney. Até onde ele vai com a bola, hein? Vai levando a bola. O lance é perigoso. Tem turca, acertou o zagueiro. É escandeio. É escandeio. Sim, de primeiro tempo. Um a zero. Está valendo de novo. Vamos para os 45 minutos finais. Sidney. Vai conduzindo a bola para o ataque. Que presentão para a defesa. Cruzamento sem perigo. Neto Berola. Desviou e saiu. Desviou e saiu. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. O time não desiste, tenta empatar de qualquer jeito. Alde West. E da bola. O time não desiste. adores. A bola vai indo de pé em pé Que perigo, veio o chute, olha lá e encaixar, gol! Já são dois gols na conta dele hoje, será que tem mais? Fez uma gracinha ali, passou de calcanhar. Michel Macedo. Está sobrando ombro para todo lado. Caras novas nas duas equipes agora. Ganhou de medida. Porta a zaga. Que chegada na raça! Foi muito bem agora para salvar o time. O lateral ali na frente, pode jogar na área. O jogo está parado para a substituição. E aí a zaga fica com ela. O juizão parecia que estava na dúvida sobre a vantagem, resolveu apitar. Pintou cartão amarelo para ele. Olha, no replay deu para ver que a disputa de corpo foi intensa. Foi intensa que o juizão marcou a falta. Eu imagino até que foi um excesso de vontade mesmo, Thiago. Não houve violência nenhuma no lance. Mas a falta existiu. Ganha de medida! Vai levando a bola. O lance é perigoso. Desarme na hora exata. Ele já estava dentro da área. Richardson. Michel Macedo. Ninguém segura o cara. Vai driblar. Juiz, policial, cachorro. Vai embora! Olha a chance! Que balada! Ele quase jogou o goleiro para dentro do gol. Saiu a conclusão. O assistente levantou a bandeira e tem impedimento marcado. Substituição por aqui. O gol do Brasil é puxar. Gol! Caio Ribeiro, seria esse o último gol do jogo? Eu acredito que sim. Porque o jogo já está no final, Thiago. Senão eles até aumentariam essa vantagem. E vamos falar a verdade. Só teve um time em campo hoje. Do primeiro ao último minuto. O time deu a saída no meio de campo. Mais uma vez. Mas para quem será que ele cruzou essa bola? Fala para mim. Fim de papo por aqui. 3 a 0 no placar. Fim de papo por aqui. Fim de papo por aí. A CIDADE NO BRASIL